Harry Goisman colocou assim, esse lance de live e-commerce tá crescendo bastante. Tem uma empresa que se chama O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O que fechou com a B2W e tá fazendo lives no mesmo estilo lá no estúdio. Legal, esse live e-commerce. Lá na China tá... Cara, o que você viu disso aí? Nossa, monstro, é estouradaço isso lá. A maior influenciadora que tem em uma das maiores da China, ela faz live e-commerce. Caramba. Imagina que é um flow e é uma estrutura gigantesca. a mulher assim, ela tem, acho que deve ter 100 pessoas na equipe. Ela vai recebendo produtos de patrocinadores que mandaram lá e vai testando e falando do produto já, porque ela deve receber um briefing e tal. Ela faz um live commerce, basicamente, só que explodindo. Toda vez, 15 mil pessoas vendem, 20 mil pessoas vendem. Então, você imagina. Vamos dar um toque no Fernandão aí, né? Você não fazia isso no... Eu não fazia compras, né? No live commerce, mas uma coisa que eu fazia muito com a minha família, a gente ficava assistindo àquele Polishop, não é nem Polishop, Shoptime. Shoptime. A gente ficava assistindo Shoptime, tentando acertar os preços das coisas. Você fazia isso também, né? Não, acertar os preços? É, tipo assim, ó. Sempre assim, Shoptime. Agora, essa Cybershot 3.500, você não pode perder, ela faz isso, isso, isso. Aí eu ficava assim, acho que é 4,99. Aí meu irmão falava, acho que é 4,79. Minha mãe, 5,99. A gente ia marcando ponto quem acertava, tá ligado? Olha como pode ser simples uma brincadeira, né? Enfim, hoje em dia temos esse fenômeno das lives que as pessoas compram coisas. Eu fazia isso com o trato feito com meu pai. O trato feito também é muito bom fazer isso mesmo. Pô, mas você tem que pensar em dólar, hein? Porra, você conseguia pensar convertendo ainda, hein, Otis? essa ideia, é... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL